Vai, 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 vai Me alegro Na hora de regressar Parece que vou Mergulhar Na felicidade De sempre se juro Olha o vídeo, olha o vídeo Canta, vai, canta Canta, que você canta lindo Vai Mostra essa porra desses dentes Mostra esses dentes Que os tocaram pra caralho Thelma Canta, que você canta muito Acabou a música Só lá, lá, lá Mostra esses dentes aí Que os tocaram pra caralho Lá, lá, lá Acabou Acabou Volta pro meu ar Acabou nada, vai começar agora Rosendo Malabastante Saudade E Querendo Um abraço Para virar Me alcançar Me alcançar Indulação Me anto Contagem Que bom Poder estar contigo Que bom Eu te morro de novo Que bom